Os dois com a ondinha de som que vai aparecer nos dois, aí eu mexo os dois pro áudio pra não acontecer tipo novela mexicana. Eu falar e a voz não tá saindo igualzinho. Como está, Lali? Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal, só que não ao estúdio lá do meu canal. E sim ao estúdio do José, que hoje, no Papo Bate Fotográfico, nós vamos conversar com ele sobre isso. Você pegar um espacinho aí da sua casa e torná-lo o seu mini estúdio fotográfico, o seu centro de testes. José, tá tudo de boa com você? Tá, tá tudo bem. Melhor agora com essa visita aqui do Giovanni, que é o professor, né? E, José, você, vamos dizer assim, tecnicamente não trabalha ainda com fotografia, mas é um praticante assíduo da fotografia. Mas, antes da gente começar e conversar sobre o estúdio em casa, por que fotografia? Por gosto. Por gosto. Tem uma parte da fotografia, como eu te disse uma vez lá no Museu do Amanhã, que já vem de muito longe. Meu pai gostava muito de fotografia como amador. Não tinha nada de profissão. Eu fazia foto. Temos, talvez, milhares de fotos de família, de filhos, nós somos seis irmãos, né? Eu e cinco irmãs, minha mãe. Muitas fotos ficaram espalhadas pelos irmãos. Ele sempre fez fotos e aquilo gostou. Depois, mais tarde, eu comecei a fazer fotos de imóveis, porque eu trabalhava com imóveis, né? Fazendo construção, reforma. Mas, só as fotos de imóveis, não fazia mais nada. E, depois de um tempo, eu comecei a querer melhorar a foto dos imóveis, para o meu trabalho com imóveis. E, melhorando a foto de imóveis, que melhorou, né? Estudando melhora, né? Sempre melhora. Procurando quem sabe, aí, para aprender alguma coisa. Aí, eu fui tomando gosto para fazer outras fotos. Fotos de paisagem, fotos de... Todas as fotos que os amadores fazem. Isso aqui eu não chamo de estúdio, eu chamo de um local. Claro que melhorou. Começou com... É um centro de treinamento. É. Começou com um lençol pendurado nos canos de plástico e está melhorando. Está progredindo, está ajeitando. Mas, com a orientação sempre aqui do Giovanni, que me ajuda muito, né? Que é responsável pelo pequeno progresso. E, tirando essa parte dos imóveis, de anúncios, de laudos, né? De laudos periciais, essa coisa, tirando essa parte é por gosto. Acho que eu falei um pouco, mas é isso, a resposta é essa, é por gosto. É para o pessoal entender. E o espaço aqui, gente, não é grande. Como o José, ele é engenheiro, ele que construiu isso aqui tudo, ele vai saber melhor o tamanho certinho. Qual o tamanho certinho aqui desse espaço que você está usando? Certinho, certinho eu não me lembro, não. Mas eu te diria que tem uma base de 4,5 por 6,5, talvez 7. E a altura, no ponto mais baixo, 2,20. No ponto mais alto, 3,4 metros. É porque o teto é inclinado. Então, perceberam aí que dá para você dedicar um espacinho para a sua casa. Mas, como eu estava até conversando aqui com o José anteriormente, aqui esse espacinho dele não tem tanta movimentação assim, então, para ele é tranquilo, vez ou outra, deixar um ou outro equipamento aqui. Mas, para você aí na sua casa, que tem fluxo de pessoas andando toda hora, ainda assim, dá para você reservar um espacinho aí para o povo poder utilizar no dia a dia comum. Você pode, tipo, usar até a sua mesa de jantar para poder fazer uma foto estilo de pequenos produtos e depois recolhe tudo. É bom que assim você vai, já também tendo aquele tento, ó, preciso recolher minha bagunça depois das fotos. E ainda assim, sabendo que esse espaço o José reserva para isso, depois ele guarda tudo. Mas, como é o processo aí de fotografia? O que você pratica aqui nesse espaço, José? Eu só queria voltar para dizer um pouco. Você perguntou qual o espaço, eu falei o espaço todo da sala, né? O espaço mesmo para fotografia aqui é 3x2 no máximo. Então, é um espaço pequeno. É um espaço pequeno. Para fotografia aqui é 3x2, porque tem outras pessoas aí que mandam, né? A dona da casa, filha, neta, né? Então, esse espacinho aqui, mais ou menos, eu mexo aqui. Ainda tem os móveis aqui que foram da minha avó. Então, desse 3x2 ainda sai alguma coisa aí. Mas diga lá, você perguntou... Que tipo de fotografia você testa aqui? Aqui? Isso. As primeiras fotos que eu... De retrato, foto de retrato. As primeiras fotos que eu fiz aqui foi de modelo. Como eu estou sozinho aqui, não tenho quem fique... Posando ou fotografando, né? Então, eu comprei uma modelo dessas... Uma boneca, uma cabeça de boneca. Se ele permite, eu vou trazer a... Tu traz aí. Tu traz aí. Traz a moça aí. Conversando com ele aí, ó. Tá. Faz a moça aí para a rapaziada ver. Eu comprei uma modelito. E comecei praticando com ela. E fiz uma porção de foto aí. Muita foto, né? Muita foto errada. Coloquei ela para ficar no fundo aqui, para parecer com a gente. Ela tem nome? Não tem nome, não. Mas eu aceito sugestões também. Que lá de casa, a geisha que eu tenho é a de sempre, o nome dela. Não tem nome. Aceito sugestões. Você pode batizar se quiser. A mim eu chamo de sempre. De? De sempre. Sempre? O nome dela é de sempre. De sempre. Porque é sempre a mesma de sempre. E tá aqui, pô. Olha, um exemplo. Você não precisa... Porque às vezes... Às vezes você aí com a sua família, você vai pensar... Ah, eu quero praticar retrato. Aí pega o filho, pega a filha, pega a esposa. Só que às vezes não é todo dia que eles vão estar querendo ficar tomando flash na cara. Aí você pode fazer isso aí, ó. Desde cá e pegar um manequim, um modelo. Então, pegar aí... E essa aqui é para maquiagem, né? Isso aí, você vende nos lugares que vendem para a escola de cabeleireiro. Para praticar cabeleireiro e maquiagem. Essa aí é mais de cabeleireiro. Ela é um pouquinho maior. É de cabeleireiro. O cabelo é de plástico, mas alguém penteia aí. E... Ela não reclama. Nunca reclamou de nada. É dócil. Eu coloquei o tripé que eu tinha anteriormente. E foi bom, porque me levou a comprar um tripé um pouquinho melhor. Esse aí era bambão da Silva mesmo, né? Esse tripé aqui... Esse é bom. Esse tripé é um pouquinho castigado já. Aí ele... Mas para boneca ele serve bem. E quando eu não aguentava mais fotografar com a boneca, comecei a fotografar o... O Zé Carlos mesmo, né? O selfie com disparador. O retardo eu não usei. Eu não usei porque aí eu tinha que sair e vir para cá pegar o isopor. Estava meio equilibrista. Aí eu usei um disparador. Tem um disparadorzinho daquele chute. Aqui, apesar do espaço ser pequenininho, é o caminho completo aqui. Isopor, que é algo bastante utilizado. Ele ainda colocou aqui fita crepe que é para deixar um pouquinho mais forte. Tem aqui a parte laminada. E é como eu falo para vocês, povo. É coletivo. A grande parte das coisas que o José tem aqui, ele diz que não gosta muito de fazer os DIY porque ele não tem paciência. Mas ele tem amigos conhecidos que fazem isso aqui para ele. Isso aqui foi um amigo que fez para você. Foi, Igor. Ele foi no carro e falou, pô, você está querendo refletir? Eu tenho um negócio lá no carro e tal, que é protetor de para-brisa. Aí pegou um protetor de para-brisa, meteu cola quente aí. E é melhor do que o outro. Eu também acho que ele é melhor do que o outro porque ele é todo machetado, né? Então ele espalha a luz assim de uma maneira que não agride tanto. É isso, cara. E percebe, ou seja, você não precisa fazer tudo sozinho. Você pode contar com o apoio das pessoas porque esses amigos que fizeram isso para ele nem trabalham com fotografia, né? Não, não. São pessoas que viram ali que ele estava empenhado. Os olhinhos do José estavam brilhando, querendo fazer as coisas. O cara falou, poxa, eu vou te ajudar com isso aí. É que eu também não vou trazer tudo para cá, mas ali tem um pedaço de cerâmica que ele utiliza como base para colocar um produto em cima. Tem ali lâmpada de LED que ele utiliza num negocinho ali que não é muito firme. Ou seja, aos poucos ele está fazendo o upgrade. E uma coisa que eu acho interessante na linha de estudo do José é que ele só faz o upgrade quando ele vê que realmente chegou o momento de colocar mais um item. Ele não sai comprando tudo com mil coisas, porque uma coisa que eu acho bacana do José é a linha de pensamento de fotografia analógica que ele tem. Que é o quê? Tentar fazer tudo direto na câmera. Fala para o povo aí da perturbância que você tem com o balanço de branco. É isso, você já falou, né? Você falou umas coisas interessantes. Eu estava brigando com o fundo preto quando eu quis fazer uma determinada foto. Aí eu me lembrei que eu tinha feito uma obra na qual eu usei um piso preto. O piso é preto mesmo, um porcelanato preto, muito bacana. A obra ficou bacana, muito bonita. Porque quando você ousa, com o auxílio de quem sabe, né? Uma arquiteta me ajudou nisso aí. Então o piso ficou bonito. Eu falei, vou usar aquele piso que ficou bonito para fazer a foto. Então eu trouxe uma lajota de 50 por 50. Pode ir, pode ir. Esse aqui eu corto. Então eram clientes querendo falar com o José, porque já que ele está treinando fotografia e retrato, várias pessoas que não conseguem falar com o Platão, aí elas pensam, poxa, aqui no Brasil tem o José. Bom, mas eu digo, não tem o Platão, mas tem o José. Um preço um pouco mais suave. Então aí eu trouxe o porcelanato preto e aproveitei e trouxe um porcelanato branco também. E vou te dizer, não para fundo, para base de foto, para piso de foto, fica muito bonito, dá um reflexo bonito. Eu achei a foto que eu fiz de uma lente da Sony, minha câmera é uma Sony, a Sony iniciante. Então a foto da lente em cima do azulejo ficou muito bonito. E eu aprendi isso aí, você pode arrumar alguma coisa aí com materiais, às vezes, que você tem. Também fiz um mini estúdio ali para... É uma caixinha de luz, né? Uma caixinha de luz para fotografar as lentes. Quando eu estava pensando em colocar as lentes no seguro, por causa dos assaltantes. Mas o seguro é tão caro que no final eu não vou fazer seguro não. Mas ficou... Não vale a pena. É, ficou o estúdio aí. E é isso, né? Eu vou tentando fazer. Alguns DIY eu não faço, não dá tempo para eu fazer. A base do fundo, por exemplo, eu tentei fazer de tubo de PVC. Eu tenho muita sobra de... Muita. Tem alguma sobra de tubo de PVC e sairia praticamente de graça. Mas olha, eu não aconselho, fica bambu demais. Fica aquele camelo andando para lá e para cá. E aí você já está com a dificuldade do flash, já está com a dificuldade da luz, dificuldade do fogo, ainda vai ter o fundo dançando. Aí eu comprei o fundo. Outras não. Um suporte de flash. Você usa um suporte de flash ruim, fica com medo do seu flash cair no chão. Então eu comprei um suporte de flash bom. Mas como ele falou, quando eu achei que era a hora de comprar um suporte de flash bom. Que já vai servir depois para colocar o softbox quando eu tiver. São escadinhas que você vai... Nesse caminho da escadinha, boa palavra. Então está vendo, pessoas? Eu acho que nesse momento uma das coisas que você tem que fazer essencial é dar like nesse vídeo porque é muito bom para o engajamento do canal. Dá dois likes. Exatamente, dá dois likes. E assim que terminar esse vídeo, começa a pensar diferente o quanto você cria barreiras para você mesmo fotografar. Porque o que acontece? Você pode utilizar a sua casa mesmo como um ponto inicial, o ponto de partida. Utilizar um pequeno espaço. Você pode reservar um espacinho pequenininho. Às vezes você tem uma garagem, um quintal. Ou mesmo, se puder, vai na casa de um amigo. Porque hoje aqui eu não vim só para gravar esse conteúdo. Eu vim trazer aqui para o José um outro flash. Deixar aqui com ele para ele poder ver como é que seria o uso de dois flashs que ele não tinha utilizado antes. Só que eu me empolguei e trouxe dois flashs. Então a gente já testou umas fotos aqui com três flashs. Faça isso. A coletividade é sempre melhor para você evoluir na fotografia. E uma outra coisa. Qualquer conhecimento que você tenha, não tenha vergonha de querer compartilhar com as pessoas da mesma forma que não tenha vergonha de perguntar. Então quando vocês tiverem dúvida, perguntem. Quando vocês verem alguma coisa muito interessante, compartilha. Porque é justamente isso. A coletividade vai nos tornar, todo mundo, tornar fotógrafos melhor. José, tem uma palavrinha final aí para o pessoal que hoje depois do vídeo pensou. Poxa, eu quero fazer que nem o José. Eu vou usar a minha casa para poder fotografar. O que você falaria para esse povo hoje? Primeiro, eu falaria o seguinte. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas já está falando. Então continua falando aí. Quem tem que falar é o Giovanni. Mas eu diria que começar. Começar. O que eu posso dizer é isso. começar, eu já li, já ouvi, eles falaram que as 10 mil primeiras fotos são as piores. Mil horas da nossa vida. Eu já vi mil.